A Moreira volta a participar do programa de hoje e vai trazer informações sobre um roubo a celular em Paranaguá. Michel, conta então para o público de casa como é que foi essa situação e, infelizmente, essa que é uma prática criminosa tão comum nos dias atuais. Seja novamente bem-vindo. Mais uma vez, bom dia para você, Pierre, e a todos que nos acompanham. Uma situação aqui na cidade de Paranaguá, atendida por equipes da Polícia Militar no Jardim Eldorado. Então, uma ação da Polícia Militar que foi atender a essa situação, onde o estabelecimento comercial foi alvo de ação criminosa. Então, ao chegarem no local as equipes da Polícia Militar, o funcionário do estabelecimento informou que, por volta das duas horas da tarde, um indivíduo alto, magro e trajando uma camisa do time Coritiba, e boné vermelho entrou no estabelecimento portando uma arma de fogo e, rapidamente, anunciou o assalto. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o criminoso subtraiu dois aparelhos de celular, um iPhone e um Samsung. Após o ato, então, ele se evadiu de bicicleta de cor vermelha, tomando rumo ignorado. Vale destacar ainda, Pierre, que as equipes da PM tentou rastrear ali os celulares, até mesmo ali pelo sistema de rastreamento, sistema antifurto dessas marcas de celular, mas não foi possível. Na sequência, ainda, os policiais realizaram o patrulhamento pelos bairros vizinhos, onde o crime aconteceu, porém, o autor ainda não foi localizado. Pierre. Muito obrigado, Michel, pela participação. Alisson, não. Alisson é quem vem participar agora. Obrigado, Michel, pela participação. Um abraço. Até mais.